Graça voltou e foi direto para o cinema. Tava fazendo as comprinhas pra minha viagem. A gente vai viajar? Gente, a gente vai viajar. Eu vou com os meus amigos ricos. Eu não sei se você sabe que você mora de barra do teto de uma pobre. Então você é pobre. E decidi, hein? Nós vai viajar. Ela vai levar a família com ela. Tá faltando um. Como é que é, hein? Tu não faz olhinho pra mim, não, hein? Baseado na série Sucesso de Audiência. Ô, Sarah, e é verdade que ele é dono de um resort? O melhor resort de coisas. Vamos pro resort. Bom dia. Bom dia. Nós vamos nos hospedarmos aqui, tá? Vamos pegar tudo que der, Sarah. Tudo que der. Tudo que der. O café da manhã é pro Zó. Vamos pegar teu buffet e ficar bem bem. Mãe! Mãe! Deixa ela falar. Eu não ia falar uma palavra na frente dessa criança, que você faz filme com família. Do diretor de Minha Mãe é uma peça 2. Gritinho. Pega uma cerveja pra mamãe. Caraca, mãe, o curo tá indo piorar a casa que tu não pega. Gritinho. Maruco, maruco. Peraí, chubaqueira. Gritinho. Chubaqueira. Sai. Da. Mãe, a menina tá ali. Mas o maior desafio de uma mãe vai ser manter essa família unida. Acabou. Não vamos. Não vai pra praia. Estrelando Rodrigo Santana e grande elenco. Maruco, maruco. Fiquei amarrado. Preciso de um saldo mais da língua que eu tô passando mal aqui. Que legal. Chubaqueira 1. Chubaqueira 112. O quê? 312? 312? É comigo que eu tô perdendo 3 dentes. Vem aí a comédia mais família do ano. Tô de graça. O filme. É pra sentimento. Sumiu algum filho. Mostrou você, meu Chubaqueira. Fala, cacete! Parece um figurante, porra, de no charro. Chubaqueira! Chubaqueira! Chusta vai chegar!